Olá Família Paco, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com a querida Daisy Bueno, diretamente lá de Los Angeles, Califórnia, onde ela mora há 11 anos. Ela veio ao Brasil para ficar pouco tempo, de repente veio essa história invisível no ar, acabou ficando meses e agora ela retorna e hoje vai conversar com a gente sobre milagres e sobre manifestação. Sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos estar sempre nessa nova energia de força, poder, bençãos e todas as irradiações do plano maior da espiritualidade. Vivemos um tempo de mudanças, aceleração, transformação, transmutação. Amanhã, às 5 da tarde, aqui no Instagram, eu converso com a querida Valkyria Lacerda sobre Magnified Healing, as bençãos da bem-amada Mãe Cunhaim, Deusa na Misericórdia, do milagre, a força crítica que traz todo o poder maior da luz, a sintonia de um grande tempo. Então, estejam com a gente amanhã para a gente aprender sobre a bem-amada Mãe Cunhaim, Deusa na Misericórdia, com a nossa querida Valkyria Lacerda. E vocês estão chegando agora. Hoje à noite tem vivência na plataforma Zoom com Albano Macedo. Como o pessoal da Pax é sempre last minute. Dá tempo de entrar ainda. Quem quiser tem todas as diretrizes nas nossas mídias sociais. Tem que mandar só os seus dados para ele fazer o seu mapa astral, para você estar acompanhando aí essa energia. e nós estamos já praticamente na metade, quase no finalzinho do mês de outubro. Este ano está indo muito rápido. Por isso mesmo que é importante que a gente possa estar ancorando as nossas forças, as nossas irradiações de sabedoria, a partir dos nossos preceitos e das nossas vidas. E este é um ano atípico, onde planejar e não planejar não faz muita diferença, né? Porque, de repente, a gente planeja, Deus muda o percurso, mas o que importa é que nós possamos ter saúde e que possamos ter consciência das nossas escolhas e dos nossos momentos de iluminação e de evolução. Então, Família Pax convido a todos a questionarem valores, questionarem tudo e todos o tempo inteiro e tomar as melhores decisões para uma vida mais leve, mais simples, mais próspera, mais saudável, mais alegre, muito mais feliz, que é isso que a gente está vivendo agora, né? Esse momento de trabalho interno, de reformulação interna, a sintonia que faz com que nós possamos alcançar toda a nossa energia de autoconhecimento e de transformação mesmo, transformação rumo à nossa paz, à nossa sintonia de força e à nossa consciência de iluminação. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam super bem-vindos. Nosso trabalho existe há 39 anos, pela paz e pela cura na Mãe Terra. A querida Daisy acabou de entrar, então vamos colocá-la no ar para que a gente possa... ...nas energias deste novo ciclo e deste nosso novo tempo, nas irradiações máximas da luz. Então, seja muito bem-vinda, querida Daisy, diretamente de LA, da City of Angels. Ei, bem-vinda! Tudo bem? Aloha, pessoal! Tudo bem? Tudo ótimo! E você, já encaixou no corpo ou está chegando? Estou reencaixando agora! É bem isso mesmo, né? Então, como é que você está sentindo aí as energias, as pessoas e tudo mais? Você já está aí? Já faz uma semana? Não? Não fez ainda uma semana? Amanhã vai fazer uma semana que eu cheguei. Tudo bem diferente do que costumava ser, né? Depois da pandemia eu não tinha ainda participado de nada daqui da pandemia, então tem sido diferente para mim. Mas o novo normal, né? Como todo mundo fala. Aloha, Teca! Oi, pessoal! Que saudade de vocês! Vou voltar logo a fazer curso com vocês, meus lindos que me seguem sempre. Legal, muito bom! É, graças à internet a gente pode estar ao vivo. Não é bom? Você aí em Los Angeles, a gente aqui no Brasil, tem outras pessoas de outros países também nos acompanhando. Enfim, estamos aí nesse momento de transformação. Como é que estava o aeroporto desde a hora que você saiu daqui até a hora de chegar aí? Como é que é? Muita gente? Pouca gente? Ninguém? Como era? Ah, no Brasil o aeroporto estava um pouquinho tranquilo, sim. Estava bem tranquilo, bem diferente do jeito que costuma ser, né? Que a gente está acostumado. E saudades também, pessoal. O aeroporto do Brasil estava bem calmo, graças a Deus. Não teve muita fila para a segurança, né? Foi bem tranquilo. E o voo para Miami estava bem vazio também. Foi bem gostoso viajar, porque não tinha muita gente, né? Porque só está entrando cidadão americano e residentes. Então, não tinha muita aglomeração. Já o avião e o aeroporto de Miami para Los Angeles estava bem lotado. Voos entrando... Mas não estava normal assim, né? Como costumava ser antigamente, ou estava? Estava pior. Estava bem lotado. Really? Não tinha uma vaga no avião. Gente! Super, super, super lotado. Todo mundo de máscara e tal, né? Falaram que o avião ia ficar super higienizado, que tudo isso. Mas eu não achei que estava do jeito que eles me informaram que ia estar super higienizado e coisa e tal. Eles dão um lencinho umedecido de álcool para você higienizar a sua parte, né? Mas não estavam, não, essas coisas que eu achei que poderiam estar. Boa tarde, Maria da Graça. Aloha. Vamos aí. Aloha também para a Teca, que me falou o hello. Então, a gente vai ficar aqui trocando papo, cumprimentando todo mundo. É muito bom. Mas e aí? Você já teve a oportunidade de ir na praia, no Pia, em Santa Mônica, em um lugar de milagre? Como é? Olha, Cami, eu cheguei aqui... Oi, Solange! Cuidado aí na direção, hein? Eles estão dirigindo. Eu fui ontem para a praia a primeira vez, porque eu estava resolvendo algumas coisas pessoais, né? Eu gosto de chegar e chegar em casa, né? Como todo mundo aqui já sabe, eu moro faz muitos anos aqui. Então, eu não sinto muito essa necessidade de chegar e já ir para os lugares turísticos, como a maioria das pessoas fazem, né? Então, eu fiquei mais resolvendo o problema técnico, o problema de internet, de telefone, de conta, de carro. Essas coisas que a gente tem que fazer, né? Todo dia. Oi, tia! Um beijo! Então, eu fiquei mais fazendo essas coisas. Primeiro, descansando bastante, né? Para entrar no curso horário daqui. Que eu ainda estou bem cansadinha, diga-se de passagem. Eu fiquei um pouco cansada com toda a viagem e toda a diferença de horário e muitas coisas para resolver. E, querendo ou não, o distanciamento social e a pandemia dão um cansaço a mais na gente, né? De ficar lembrando de colocar máscara, de ficar limpando a mão toda hora. E quando você tem que sair, você tem que tomar o cuidado, né? Eu fui no mercado pela primeira vez, porque eu não estava indo no Brasil. Então, eu fui no mercado pela primeira vez aqui. E foi bem legal. Até compartilhei com a Carmen, porque eles têm umas fitas, né? No chão, para mostrar o distanciamento. E eu não estava meio que respeitando, né? Porque eu queria conversar com o moço. Fui mais perto. Ele, não, não, não. Você tem que ficar aí. Não pode chegar aqui. Ele não pode nem embalar minhas sacolas. Porque, eu não sei, aí no Brasil, mas aqui a gente leva as nossas próprias sacolas recicláveis, né? Para não precisar usar as de papel ou de plástico. Então, eu levei as minhas como sempre. Ele falou, não, a gente não está usando sacolas de ninguém. Se você quiser, eles dão a sacola de papel. E você tem que reembalar nas suas lá fora. Ou seja, não adianta nada para o meio ambiente, né? No caso, que a gente está tentando resolver. Mas é isso que eles estão fazendo. Estão higienizando os carrinhos também com bastante desinfetante e tal. Antes das pessoas usarem. E tem fila para entrar em qualquer lugar. No mercado, na farmácia, né? Só entra um por vez. Quando sai um, entra outro. Então, está bem controlado ainda. Mas é bom, né? Eu acredito que isso aí é uma medida de, realmente, saúde, né? De higiene, de proteção. E aí, como é que estão as pessoas aí na rua? Tem gente na rua ou não? Tem menos gente na rua do que tinha antes. Embora ainda a Califórnia é um lugar muito aberto, né? As pessoas gostam bastante de andar na rua aqui na Califórnia. Então, está ensolarado ainda, né? É outono. Mas a gente está com 30 graus hoje de máxima. Então, tem bastante gente na praia. Tem bastante gente andando de bicicleta. Bastante gente fazendo corrida, né? Mas sempre usando máscara, né? Não todos, como no Brasil, né? Algumas pessoas fogem a regra. Mas a maioria sempre com máscara e alguns colocam a máscara no queixo ou a bandana. A maioria das pessoas aqui usa a bandana, né? E não tem multa para quem não usa máscara na rua, nada? Olha, falaram que parece que aqui no município de LA, LA County e Santa Mônica tem. Mas eu não vi ninguém levando multa por enquanto. A maioria das pessoas que eu vejo estão sempre ou andando muito rápido de skate, de bicicleta. Ou... Aí eu não vejo se eleva um multa ou não, né? Mas na praia que eu fui ontem, as pessoas estavam sem máscara. Na praia, né? Eles usam a máscara até chegar na praia. Lá na praia eles tiram. Mas tem um certo distanciamento também. E é isso que dá para fazer por enquanto. Porque teve o verão, acho que aqui, né? E aí as pessoas deram uma afrouxada no distanciamento por conta do verão. Para ficarem mais próximos, né? Ó, minha amiga está falando que viu gente levando multa em Miami quando ela estava lá. É, pois é. A gente tem que obedecer as normativas, né? De saúde. Porque afinal todos queremos viver, né? Com harmonia, com equilíbrio, com saúde. Muito legal. E aí o que você tem de novidades para a gente? Não deu nem muito tempo, né? Porque você nem chegou no corpo direito. Mas daí eu... Tem que falar um hello para as pessoas do Brasil. Porque afinal eu amo Los Angeles. Eu morei um ano aí em 87. Parece outra encarnação. Mas é uma cidade muito especial. É um local muito especial, né? E a gente sempre está aí nos grupos da Pax. A caminho de Mount Shasta ou na volta de Mount Shasta. E agora por conta dessa situação, claro. Está cada um na sua casa e está tudo bem. Então já que você está aí, tem que fazer a ponte. Por isso que até eu peço desculpas aí para a família Pax. Eu adoro saber as coisas básicas de qualquer país, entendeu? Como é que estão as pessoas? Como é que é o mercado? Se está todo mundo na rua? Se não está? Porque a gente tem que ter um termômetro. Curiosidades, né? Não é? Porque uma coisa é você ler. Outra coisa é você conversar com quem mora, né? Por isso que eu sempre falei para as pessoas. A gente trabalha com turismo há muitos anos. Qualquer pessoa que queira viajar para qualquer lugar do mundo, você tem que conversar com alguém que já foi no lugar. Não é só ler e pegar o máximo de informação. Tem que falar com alguém que já foi. Porque uma história é você ler. Outra coisa é você ter um feedback de quem mora, né? De quem está lá. De quem realmente sabe, né? Muito 10. Bom, e a gente tem novidade aí, né? Para a família Pax. Então, conte as novidades. Como a maioria das pessoas que me seguem já sabem, eu fiz um curso de manifestação, né? Um tempo atrás, enquanto eu estava no Brasil. E a Carmen, sabendo que eu estava voltando para cá, ela mesmo sentiu. Acho que foi uma inspiração dela, né? A gente nem tinha conversado sobre isso. Ela sentiu de fazer alguma coisa sobre manifestação e milagres por conta da minha história mesmo, de vir para cá e de conseguir as coisas que eu fui conseguindo através dessas práticas e ferramentas que eu estudei e tenho estudado e continuo praticando para conseguir resultados, né? E aí a gente resolveu abrir uma vivência sobre manifestações e milagres para vocês, se vocês quiserem participar. Vai ser daqui umas três semanas, né, Carmen? Dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro. 19 horas à noite. É um sábado à noite. Das 7 da noite às 10 da noite. Três horas de vivência, de milagres e manifestação. A Deise mora em Los Angeles há 11 anos. Fez duas faculdades, fez um monte de coisa e está sempre estudando, se especializando. Enfim, indo no fluxo de Deus, mas também com muito afinco e muito trabalho, né? Então eu falei para a Deise, tem que compartilhar para as pessoas, porque as pessoas ouvem falar do sonho americano, acham que chega lá na América, está tudo pronto, né? Que todo mundo vai te ajudar, que todo mundo vai te abraçar, vai te fazer tudo o que você fez. E não é nada disso. É cada um por si e cada um que se vire, né? Não é nem por maldade, mas é o jeito do estrangeiro ser. Não é nem só americano. Europeu também, australiano, enfim. Os outros países, eles não têm essa energia do jeitinho brasileiro de todo mundo se ajudar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, Deise, para quem não te conhece direito e quem está chegando agora, hein? É, então, eu costumo falar, tem muita gente que fala isso. Exatamente o que você falou, Carmen. É um sonho americano, acho que vai chegar aqui e vai ganhar em dólar e vai fazer a mesma coisa que fazer no Brasil, mas a vida, você ganha em dólar, mas não gasta em dólar. Mas a gente ganha e gasta em dólar aqui. A gente vive longe das pessoas que a gente ama, tem outras barreiras culturais. Eu costumo dizer que as pessoas acham que o Brasil nos Estados Unidos é um Brasil que fala inglês. E não é, entendeu? A gente não é uma coisa que o Brasil jamais vai ser a mesma coisa. Infelizmente, não é o Brasil que fala inglês. — Apesar de os dois serem da América, né? Tem muitas diferenças culturais que, às vezes, dão um choque de realidade nas pessoas. E desapontando, né? Muita gente que vem com uma expectativa e recebe outra da realidade. Então, eu gosto muito de lembrar e falar isso para as pessoas que têm esse sonho, essa vontade de vir morar aqui, que eu acho que nada na vida vem fácil, né? Eu sou capricorniana, né, cara? Eu gosto de subir a montanha com calma, com cuidado, com cautela, com... Com metas e objetivos bem planejados. Então, como nada é fácil, assim, né? Tem várias coisas que, graças a Deus, chegaram fáceis. Sorte, vamos dizer assim, né? Que eu também nem acredito muito em que eu digo. Que sorte é oportunidade, mais preparação na hora certa, né? Uma boa preparação. E tem mais, aí chega a sorte, né? Porque daí chega junto com tudo. Então, é importante a gente estar dado para essa oportunidade chegar, para a gente amar. E é isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre me preparei para ter essa oportunidade para chegar. E sempre quando aparece uma oportunidade, a Carmen sabe, porque ela conhece a minha vida. Eu agarro e abraço a oportunidade. Vou com tudo. Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Eu vim com um propósito para cá. Acabei ficando por outros propósitos. Estou aqui. Travou ou não? Os objetivos... Travou. Mas eu consigo te ouvir. Só a imagem congelou. Continua falando mais um pouco. Travou ou não, né? Não. Voltou. Ok. Mas é isso. Tem que ir atrás dos objetivos. Com certeza. Então... Agora nem te ouvi, eu estou te ouvindo, God. Come on, anjinhos, a tecnologia. Vamos lá. E aí? Você vai sair e vai voltar ou você vai continuar falando? Não dá para ouvir. Como eu estava dizendo, os objetivos podem mudar. Agora não. Fala mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Ou então você sai e retorna. Vamos ver. É melhor você sair e retornar, Deise. Né? Porque aí, pelo menos, a gente tenta uma conexão melhor aí. Você congelou geral. Pronto. Alô? Estou te vendo, mas eu não te ouço. Ok, melhor. Porque assim ela sai e retorna. Connections, connections. Vocês veem que internet aqui, Los Angeles, qualquer lugar do mundo, é tudo igual. Né? E aí a gente vai indo. Aí que eu vou ver. Cadê? Vamos ver onde é que está a Deise. Ainda não retornou. Então, família Pax, amanhã a gente conversa com a Valquíria Lacerda sobre a bem-amada mãe com a Inha, 5 da tarde. Espero vocês, hein? E vamos aguardar a Deise entrar para falar sobre milagres e manifestação. E no próximo dia 7 de novembro, um sábado, anota aí no seu coração e na agenda, das 19h às 22h, uma vivência imperdível com a querida Deise Bueno no Zoom, sobre milagres e manifestação. Então, já vai colocando aí no seu coração e já vai deixando a sua agenda preparada para participar no sábado à noite, nessa energia maior da força da luz. Vamos aguardar a querida Deise. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Enfim, coisas de tecnologia, né? Tudo faz parte e a gente vai indo. Hello, Deise. Você está nos ouvindo? Será ou não? Queria tanto saber como é que está o preparativo para a eleição. Já quero saber tudo, olha eu. A entrevista é com ela, mas eu quero fazer perguntas, assim, normais, né? De curiosidade mesmo, para saber como é que está o clima e a temperatura na Califórnia a nível eleitoral. É sempre bom, porque afinal a Califórnia é democrata e o presidente americano é republicano. Então, a gente é bom se informar para saber como é que está, né? Hello, Deise. Ela não está conseguindo entrar por algum motivo. Vamos ver. Que estranho, né? Anjinhos, technology, please. Bom, vamos lá. Agora sim. Se Deus quiser, vai funcionar. É sempre desse jeito, até umas 5h20, 5h25, funciona. Depois é para. Ê, bem-vinda. Aloha. Coloquei no meu 3G, vamos ver se funciona melhor. Ah, 3G, agora vai. Eu já ouvi dizer do 3G, parece que ele funciona, né? Vamos lá, então. Eu estava falando dos objetivos, né? De cada um, de vir morar fora e da expectativa versus realidade, né? Que muita gente brinca, mas é real mesmo. E de como eu vim parar aqui, né? Fazendo todo o possível e todas as técnicas de manifestação que eu aprendi, que eu compartilhei já com muitas dessas pessoas que estão aqui, fizeram o curso comigo. E que a gente vai fazer essa vivência, né? Vai ser tipo um mini curso dessas pessoas que já fizeram comigo, podem falar um pouco, né? De como que foi, se transformou a vida delas. Eu sei que muitas pessoas tiveram uma grande transformação através desse curso de manifestação. Eu fiquei muito honrada de saber das histórias e de saber o que aconteceu. Foi maravilhoso. Muitas pessoas, inclusive, conseguiram milagres nas primeiras semanas já. Foi um curso de, acho que, seis semanas que a gente fez. E foi maravilhoso. Então, a gente vai fazer essa vivência baseada nesse curso. Não vai ser tão completo como foi o curso. A Cirlei participou, foi maravilhoso mesmo. Ela fez um painel de coisas que ela queria concretizar. Foi bem inspirador pra todo mundo. Legal. E eu acho que vai ser maravilhoso, assim, compartilhar um pouquinho, né? A gente fala mais sobre a vivência e sobre como vai ser. E cada um vai poder falar um pouquinho também nesse curso, né? Que vai ser mais longo, da vivência mais longa. Mas eu espero que todo mundo que sinta no coração, que queira participar, participe. Porque é bem transformador mesmo esse curso. Então, obrigada. Em paz, dia 7 de novembro, sábado, das 19h às 22h, das 7h às 10h da noite, um curso de manifestação em milagres, com a Deise Bueno, diretamente de Los Angeles, na plataforma Zoom. Ô, Deise, eu quero saber como é que tá a temperatura política aí, ó. Já que a Califórnia é democrata e o presidente da América é republicano. Como é que tá o lance da preparação das eleições? Ah, eu senti um pouco de tá bem apimentado, né? O que tá acontecendo aqui, porque realmente a Califórnia é bem democrata, o governador é democrata. E eu acho bem legal o que eles estão fazendo aqui, que eles estão segurando bem a onda da pandemia. Eu acabei de ler hoje no jornal que, de seis meses pra cá, foi quando teve menos pessoas hospitalizadas e com menos casos de corona na Califórnia, tá sendo agora. Então, eles estão conseguindo segurar legal. Ótimo. Mas o presidente ainda tá super a toda, né? Mesmo depois que ele foi diagnosticado com o coronavírus, ele tá super ainda na mídia, querendo fazer os comícios dele, querendo entrar nos lugares. Acho que ele tá indo pra Flórida, inclusive, esse final de semana, essa semana, esses dias. É, hoje tava no CNN Internacional que o único comício que tá acontecendo presidencial é o dele. que tá todo mundo em isolamento social e ele tá reunindo as pessoas. E ele com corona ainda. É como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas tudo bem. Mas a pergunta é, tem bandeirinha, tem adesivo, tem manifestação? Tem, tem bandeirinha, tem adesivo. Hoje, dia 13, é o primeiro dia que começa a votação nos Estados Unidos. Você pode começar a votar pelo correio hoje, 13 de outubro. É, hoje eu vou do fome pros políticos. É, porque... Pode crer. Mas é um assunto atual, Teca, sorry, eu preciso abordar. Porque a eleição na América define uma série de itens econômicos, administrativos a nível mundial. Então, a gente tem que saber o que tá acontecendo, rezar pra que seja o melhor. Assim, todo mundo recebe as bênçãos e os bônus de estrelinha, né? Então, e aí? Sim, tem ainda super... Muita gente fazendo propaganda política. Tem as bandeirinhas, tem os adesivos, como sempre, nos carros. Nas casas também, eles colocam as plaquinhas, né? Eu não vi nenhuma ainda do presidente Trump. Eu só vi... Mas olha que você ficaria surpresa, porque na outra eleição eu vi bastante do Trump aqui. Você ficaria surpresa, eu fiquei surpresa. Mas tem bastante do Biden, né? Biden e Harris que eles querem que ganhe, né? Então, tá tendo bastante ajuda nesse sentido. Também tem bastante gente com bandeirinha do Lakers também, que o Lakers ganhou, né? No final da NBA, ganhou esse domingo. Eu vi bastante bandeirinha antes mesmo dos jogos, nos carros, as pessoas usando a camiseta. Porque eles perderam, né? Um dos maiores jogadores no começo do ano, antes da pandemia. E foi uma grande revolução aqui em Los Angeles. Uma coisa que eu nunca vi acontecer antes aqui pra ninguém, pra nenhuma pessoa. Já perdemos nomes de celebridades, de pessoas famosas. Mas eu nunca vi uma comoção tão grande quanto foi a do jogador do Lakers, né? Do Kobe Bryant. E eu acho que foi bem importante pra esse jogo. Porque foi como se fosse uma homenagem, né? Pro Kobe, do acidente que ele sofreu. E tudo isso que tá acontecendo nessas causas sociais, do Black Lives Matter, contra o racismo. Tudo isso, eu acho que deu mais um gás pra eles poderem lutar agora que eles venceram. Então, eu achei muito importante essa vitória também. É verdade, é verdade. E tava também na primeira página do CNN que uma senhora de 102 anos de idade saiu de casa pra votar hoje. E aí que não é obrigatório o voto. O americano vota se quiser. Não é que nem no Brasil que é obrigatório, né? E aí, você vai votar, Daisy? Sim, eu vou votar. Eu já recebi a minha ballot em casa. Eles estão mandando pelo correio, né? Pra você votar à distância. Que eu acho super legal. Claro. É o ideal. É o ideal. Chama o 5G, que o 3G tá com travas. Vamos lá. Anjinhos da tecnologia, please. Vamos consertar essa conexão. Só te vejo, não te ouço. Eu que queria votar presencial. Eles estão mandando... É, eles estão mandando à distância. Você só precisa... Ah, legal. A Ana Rita também votou. Tudo pelo correio. Boa. Nossa, você aqui do Brasil, Ana Rita, votou? É porque a Ana Rita é casada com um americano. Que legal. Muito bom. Adorei. Você não tá me ouvindo? Você tá muda, o Daisy. Eu tô só lendo aqui, Ana Rita, que ela também votou. Muito bom. Pelo correio. É, precisamos pensar aí, né? No que está acontecendo e nessas coisas todas das energias desse nosso novo tempo. Daisy, fala alguma coisa. Ah, ela saiu. Pois é. Então, vamos aguardá-la, porque daí ela entra. E daí eu vou pedir pra ela fazer alguma... Ou ler uma carta, ou fazer algo na energia do plano espiritual. Mas é muito bom, né? A gente poder falar com ela direto lá de Los Angeles. E é bom também saber como é que estão as coisas por lá. Eu lembro quando o Colby fez a passagem, o Staple Theater lá no centro de Los Angeles, fizeram uma grande homenagem. Enfim. É tudo de bom. Que legal. Todo mundo. Marido, ela e as filhas. Boa, Ana Rita. Gostei. Todo mundo votando. Isso é bom. É um dever cívico, né? Que nem aqui no Brasil. É bom, porque as pessoas têm que assumir responsabilidade. É, bem-vinda! Deu certo. Então, eu estava falando, a gente vota pelo correio mesmo. Eu vou votar pelo correio mesmo também, porque eu vou evitar, né? Claro. Tudo que a gente pode fazer de evitar é melhor, né? Então, eu vou fazer pelo correio. Hoje começa mesmo. Eu nem li tudo, porque não é só pra apresentar. Evidente que a gente vota aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas tem várias leis que a gente vota. Tem leis de saúde pública agora também, que a gente vai votar. Vai ter algumas outras preposições. Eu não sei como é que fala. Algumas leis, né? Que você vota e você tem o direito de dizer sim ou não. Se você quer que isso aconteça ou não. Por exemplo, a gente votou dois anos atrás pra continuar o horário de verão e não voltar pra trás pro horário normal. Sempre tem horário de verão. Porque no inverno fica escuro muito cedo aqui. Quatro e meia da tarde já é o pôr do sol. Então, eles votaram pra que ficasse o horário de verão contínuo. Acho que vai estar efetivo a partir desse ano ainda. Não tenho certeza. Mas é, quantas eleições é isso mesmo. Vai até o dia três de novembro. E é só enviar pelo correio gratuitamente. Muito bom. Legal. Bom, agora vamos falar de você. Vamos fazer alguma coisa espiritual aí. O que você preparou pros nossos amigos que estão aqui? Ah, falou que não tá me vendo. Só a cabeça. Não, mas eu tô te vendo. Pô, mas é só a cabeça mesmo. This is Instagram. Ah, então tá. Atenção. Aí. É só a cabeça. Ai, gente. Então, eu tô de volta em casa. Então, eu peguei todas as minhas pedrinhas. Todas as minhas cartinhas que eu já tinha, né? Peguei a minha carta, meu deck de cartas lemuriano, que eu gosto bastante. Que eu comprei lá na Big Island Nova I. Feito da energia. O que eu poderia falar pra vocês? Então, vamos lá. Não estou ouvindo. Não. Cinema mudo hoje. Telepatia. Vamos tentar sair e voltar novamente, porque ainda é cinco e meia. Então, família Pax, tecnologia. É assim mesmo. Essa nossa tecnologia tem que funcionar um pouquinho melhor. Se Deus quiser, estaremos conversando com a querida Deise Bueno, numa boa, pra que ela possa aí compartilhar toda a energia da espiritualidade, do Aloha Spirit e as informações todas direto de Los Angeles, Califórnia. Então, vamos lá. Tava sem som, tava voltando. Ei, bem-vinda. Som na caixa. Tá meio travado aí. Não, mas tá bom. Aloha. Foi? Aloha. Ouvimos Aloha. O que que é? Mas dá pra ouvir. Pode falar. Então, eu tirei essa cartinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. E a cartinha que saiu foi justamente a cartinha de Atlantis e Lemúria. Olha. Que eu achei super interessante, porque tem várias coisas aqui e eu pedi pra que saísse alguma coisa, alguma mensagem, né, pras pessoas que estavam participando. E falou assim, Atlantis e Lemúria estão falando com você. Eu achei super legal, super auspicioso, né, tipo, que eles realmente falam através de mim e realmente resolveram falar através da carta também. Então, tá sendo revelado que dentro de nós, bem profundamente, estão as respostas que a gente tá procurando dentro de nós, enterrados bem dentro do nosso coração. Às vezes, essa resposta pode vir de maneiras sutis. Então, pede pra você usar os seus... Pra essa guiança atravessar até você. Pra você sentir essa coisa que vai te guiar, essa sua intuição. E o tempo vai revelar o que realmente é a pergunta que você quer resposta dentro de você. Legal. Então, eu achei bem interessante, porque eu tenho pensado e pesquisado muito sobre como curar, né, não somente o corpo físico, mas pensamentos, memórias, né, também como o roponopono, o perdão, nasceu na nossa maneira mais pura, né, de ser. E... E a partir disso, eu senti que a maneira mais fácil e a maneira mais verdadeira da gente se curar ou entrar em contato com a nossa versão, a nossa essência mais pura, é a gente entrar em contato com nós mesmos e se autoconhecer. Sim. Se autoconhecendo e entrando em contato com a gente mesmo, sabendo quem você é, o que você gosta, o que você ama, o que você sente, principalmente. Porque às vezes a gente esquece de sentir pra fazer somente o que o mundo tá pedindo pra que a gente faça, né, trabalho, 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 conta, conta, conta. E esquece de ser, né, de bi. A gente só tem que ser, né, a gente não, a gente deixou de ser e a gente começou a ter, a gente começou a querer e esquece de ser. A gente é um ser, um ser vivo, né, assim como uma planta, um animal que também tem as suas necessidades, né, vitais. Então uma delas é viver, né. Então eu senti muito que, de meditação, de, assim como ela tá lá, ouvir a alma, ouvir a sua intuição, que era uma coisa que eu tenho praticado mais, que às vezes a gente esquece de ouvir a intuição porque a gente fica ouvindo muito racional, né, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente tem que voltar um pouquinho pra trás, principalmente nessa época da pandemia. eu sinto que muita gente já conseguiu estabelecer isso, né, conseguiu voltar pra dentro. E é isso que essa carta vem dizer também. Eu senti que quando eu tirei ela, falou exatamente isso. Revele-se. Porque dentro de você que estão as respostas. Não estão fora. A gente sempre procura, né, o porquê disso, o porquê daquilo. E lê ali, lê lá, e procura muita coisa, mas aí a gente esquece de se calar, de se silenciar e se escutar, né. Então é muito importante a gente sentir o nosso coração, sentir o que a gente quer e não somente ir pelo que os outros estão falando que é melhor, né. Claro. E às vezes essas respostas podem vir em diferentes maneiras sutis. Então, às vezes, por sinais, como disse a Márcia, os sinais, prestar atenção nos sinais. Às vezes a gente fala, ah, será que eu devo fazer aquilo? Aí vem um sinal de que sim, você deve falar não. Não tenho certeza, vou deixar. Aí fica vindo vários sinais. Aqui o universo manda o quê? Uma placa, um outdoor cheio de luzinha. Vai fazer logo, senão eu vou ter que fazer do jeito que você não vai querer, não vai gostar. É melhor você fazer por conta. Então, é prestar atenção nesses detalhes sutis. Tirar os seus óculos, né, de magnitude para olhar melhor o que você está procurando. E deixar essa guiação, essa guiança, não sei como é que, guidance, como é que traduz isso, né. Diretriz. É, essa diretriz, né, que vai atravessar. Esse óculos de magnitude é lente de aumento. Magnified glass. Isso, lente de aumento. É que você está chegando. Você já switch o linguistic program para o inglês, né. Então, é isso. Escuta, tem uma moça, a Elza, que está falando que a filha dela mora em Los Angeles, se você faz atendimento presencial. Faço sim, Elza. Entra em contato comigo aqui pelo Instagram. Legal. Então, manda mensagem para a Deise no Instagram e vocês combinam de conversar. Voltou. Yes. Travou. Ok. Não, mas agora está bom. Fala. Tem o delay, mas está bom. A imagem não congelou e está tudo bom. Ótimo. Então, é isso. E a cartinha também fala que o tempo vai revelar, né, as coisas certas e o que você deve achar. Então, achei bem interessante essa carta. Claro. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para eu tirar dessa cartinha da Lemúria. Que é um deck muito especial que eu tenho. Ele não é vendido comercialmente. Eu comprei só lá na Ilha do Havaí, porque é uma kahuna que vende, né, lá deles. Então, ele é bem diferente, como vocês podem ver. Tem umas fotos diferentes. Muito bom. Pergunta se família parque de alguém quer um ali, diretamente da linha. Então, é diferente da maioria dos decks. Muito bom. Perguntas da Lemúria. Pessoal está chegando aí. Está chegando no corpo. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. A gente ainda tem um... Quem ainda tem essa vontade de fazer o... Para quem tem essa vontade de fazer o curso de manifestação, né, que vai ser transformadora como o curso que eu já dei. Então, é... Dia 7 de novembro... Das dezenove às vinte e duas horas, vivência de milagres e manifestação com a Deise Bueno, diretamente para Los Angeles, na plataforma Zoom. Mais pra frente, a gente dá todas as coordenadas. Três horas de vivência. Vai ser bem legal e bem forte para manifestar tudo e mais um pouco, né? Olha, para a Márcia, saiu a carta do anjo. Calma e serenidade vai preencher o seu coração como um vento que gentilmente levanta suas asas. Você tem que deixar ir, deixar sair, né, a criança interior que tem dentro de você com muita felicidade e conectar com os seus anjos. Então, para você ter mais pacientes, eu acho legal você se conectar com os seus anjos. Olha, saiu a carta do anjo e pedir o passe. Então, é bom você se conectar com os anjos. Muito bom. Eles... O curso com a Deise vai ser no próximo sábado. Pode perguntar assunto. Ellen Rezende, tira uma carta para mim, por favor. Sim, tira. Quero segure os caminhos. Espera aí, gente. Uma pergunta só por pessoa, ok? Ou uma cartinha. Vou tirar então agora para a Ellen. Ellen, Malama Ki significa motivação, um spark de luz. As ideias vão sair para ver espontaneamente. Você sabe que você está certo. Então, moque e haja de acordo com isso na sua visão. Espero que tenha tido alguma coisa para a Ellen. Helena, né? Muito bom. Não, Ellen. Agora para a Helena. A Débora disse que ela fez o curso com você em agosto. Super indica que ela arrumou o emprego que ela está agora. Que bom. Ai, que bom, Débora. Parabéns. Eu não sabia que ela tinha conseguido. Muito bom. Parabéns, Débora. Estou muito feliz de saber. O curso de manifestação, dia 7 de novembro, manifestação em milagres com a Deise Bueno. É um sábado das 19h às 22h. Mais para frente a gente dá todas as coordenadas. Porque ela ainda está chegando no corpo. E eu já estou colocando todo mundo para trabalhar. Eu vou te dar uma carta para a Fernanda. Carme não me deu sossego. Nem cheguei aqui. Vamos, vamos entrar. Eu fiquei ainda em casa. Calma. Ué, mas já está aí uma semana. Amanhã já é uma semana. Já são sete dias. Já está entrando no fuso, mais ou menos. Falei, como assim? Vamos falar. Vamos falar. Porque afinal, Los Angeles, né? Los Angeles. E o som? Fala, fala. Oh, God. A Teca também. Ó, altas transformações pessoais. Super indico. Pois é. A Deise é uma pessoa que ela faz tudo com o coração, né? Uma pessoa de verdade, assim. Verdadeira, pura. E a gente percebe. Então, quem faz a vivência, sente a energia dela. E aí, quem está na mesma vibe, acaba recebendo mais rápido aquilo que precisa e aquilo que é merecedor, né? Porque é Deus que orquestra tudo. E a gente tem que estar só na sintonia para realmente estar recebendo as energias da força da luz. Então, vamos dar duas-vindas para a Deise, para que ela possa continuar falando aí. De Portugal, você vai... Qualquer país do mundo, você pode entrar no curso. Porque é na plataforma Zoom. Mais para frente, a gente vai dar todas as divulgações, tá bom? É na internet. A gente manda um ID e uma senha. Você clica. Você paga a inscrição. Você manda o comprovante. A gente manda o ID e a senha. E aí, você entra, né? E aí, vamos que vamos. Querida Deise, vamos ouvi-la. Vamos lá. Eu tirei uma cartinha para a Fernanda. Aqui falo os alfinhos para você, Fê. Você está em uma reflexão perfeita. Você está nadando em direção a águas harmoniosas. E o flow está trazendo você para onde você precisa ir. Então, continue seguindo essa corrente e seguindo os golfinhos na liderança deles. E procure por graça e por... Ride this wave. Sei que você sabe falar em inglês. Ride this wave. Então, pegue essa onda. Muito bom. Sim, vamos se ver. Gente, eu perdi quando eu saí, mas se vocês quiserem fazer também mais perguntas, tendo também pessoalmente, né? Pessoalmente não. Privado, né? Particular. Vocês podem tirar comigo. Online. Eu uso vários decks da Lemúria. Vários. Luciana, eu não vi a sua pergunta e eu entrei de novo. Você pode ler a pergunta da Luciana, Carmen? Não sei se dá para você voltar, hein? Oh, God. Tentarei. I'll try. My best. Eu também sou nova nesse assunto. Luciana, nunca tive problemas de saúde, mas peguei uma pneumonia. Estou tentando sarar quase três meses. Ih, peraí que eu apertei um negócio errado aqui. E não estou... Vou tirar. Estou me cuidando e nada. O que mais posso fazer? Ô, Luciana, limão é muito bom. Tira o estresse da sua vida. Fé em Deus. E tem que ouvir a energia médica aí, né? Seguir o protocolo. Agora a Deise vai tirar a carta. Limão, se não me engano, tem a ver com brigas em casa, com discussões. Se eu não me engano. Eu não lembro muito bem. Mas naquele livro da Luiz Rey fala sobre o que traz essas doenças. Até conversei com a Carmen sobre isso, sobre o livro, agora um pouco antes da live. E o pulmão, que eu me lembre, porque eu tive um gatinho que estava com problema no pulmão. Eu dei uma pesquisada nisso. Fiz reiki pra ele e tudo mais. E é em relação a brigas em casa. Tristeza, exatamente. Não sei se você já leu sobre isso, Luciana. Sobre alguma coisa que está te prendendo, né? Não sei se você pode relacionar com isso e ver se... Ai, a Teca também pediu. Mas olha, deixa eu ver o que saiu pra Luciana. Ó, saiu, ó. Ligado a relacionamentos. Que você está numa onda de acontecimentos. Que considerar todos os seres, enquanto você encontra uma solução pro resultado que vai sair perfeito. Então, é... Você precisa usar muito da gratidão, eu sinto com essa carta aqui. Que você precisa olhar mais pras coisas e ser grato por essas coisas que você tem. E talvez até fazer uns oponoponos pros seus relacionamentos, se não... É, isso é bom. Amar incondicionalmente. Agora o som parou. Eu concordo. Rir é o melhor remédio. Outra coisa que é bom pro pulmão é ficar no sol. Mesmo com roupa, você tem que ficar de costas, esquentando a coluna e o pulmão. Nas costas e na frente. Que é pra você ficar numa boa. Pra você ficar... Nanda, eu vou tirar... Eu me compadeço com animais muito gravidíssimos. Nossos bichos. Olha, pra quem perguntou da cachorrinha. Ela está usando de mais sorrisos, mais alegria. Não sei se vocês estão brincando com ela. Se ela está saindo pra passear. Coloca mais amor pra ela. Mas ela está precisando de... De sentir mais abrigada. Contemplar elas. Não sei se vocês já estão fazendo o suficiente, mas seria legal fazer mais, Landa. Que é isso aí. Eu vou deixar você falar aí. Se você quiser. Se você tem som, vai falando. Eu estou um pouco incomodada com a internet, pra ser sincera. Mas... Eu gostaria de convidar todos pra fazer parte do Zoom. Acho que semana que vem... A gente faz outra live pra fazer uma meditação. Eu falo... Um pouco mais sobre as manifestações. Sobre como que é o curso. Acho que a maioria das pessoas aqui que falaram... Falaram... É... Que fizeram... O curso falaram já por mim, né? Que realmente é... É um milagre que aconteceu na vida de todos eles. Eu, mais uma vez, sinto muito honrada de fazer... Parte desse processo que eles participaram... De ter ajudado tanta gente nessa época. E... Era o grupo de apoio, né? Do Instagram. Do... Desculpa. Do WhatsApp. E... E agora vai ser uma... Uma vivência, né? Que cada um vai ter a oportunidade de falar um pouquinho do que precisa. Eu vou dar uma... Uma guiada, né? No que cada um poderia estar falando. E vai ser uma coisa mais, assim, pessoal. Usar algumas das ferramentas do curso. Pra conseguir aquilo que a gente vai manifestar. Curar, né? Tudo isso. É... A Márcia tava, assim, testando aí. Testando pra ver se tá tudo funcionando aqui em casa. E... Ainda não tá. Que vem já existente. Eu tive que dar prioridade pra outras coisas. Eu não consegui... É... Testar. Semana que vem, com certeza, já vai estar com a internet mais sólida. Que eu não sei porque eu religuei ela. Mas ela não tá completamente... Esqueceu que eu moro aqui. Falou assim, acho que a Dez não mora mais aqui. É... A Elza, que a filha mora em Los Angeles, tá perguntando se tem outro tipo de contato fora o Instagram. Ah... Deixa eu pensar. Tem o meu e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail. Isso. Legal. É Dez e Bueno. Porque aí, quem quiser, entre em contato com o Instagram. Arroba o e-mail. Arroba yahoo.com Você colocou? Aí, Dez e Bueno e arroba.com Tá bom. Tá ótimo. Dez e Bueno arroba yahoo.com Oh, Lorde. Vamos lá. Coragem. Vamos voltar com o som. Atenção, anjinhos da tecnologia. Preciso colocar Dez no ar falando. Pra que a gente possa finalizar a nossa live de hoje. Sim, o Larry Keeper, ele fez curso aqui no Brasil. Ele esteve na Pax fazendo uma vivência gratuita e depois os cursos. E aí, querida Dez? Alô. Cadê você? Não te ouço. Oi. Eu tô achando que é o meu celular. Não tá ouvindo? Tô. Pode falar. Pode falar. Eu tô achando que é o meu celular que tá dando tilt. Porque ele ficou... Ele apareceu umas coisas assim meio... Saiu. Tá. Então, deixa a sua mensagem final. Que a gente tem cinco minutos. Gostaria muito de agradecer a todos que participaram, como sempre. Mahalo, Nualoa, todos vocês que estão aqui, de coração aberto, pra me ouvir, pra... Aprender alguma coisa, pra ser tocado de alguma maneira, né? Porque eu acho que a gente, com os outros, a gente é tocado e algumas que a gente já sabe, pra gente acordar na gente mesmo. E... Dia 7 de novembro, às 19h do Brasil. E... Que eu dou várias pessoas, que eu já fiz o curso quando eu tava aí. Vai ser só uma vivência, mas vai ser bem transformadora, porque eu vou ajudar todos a liderar esse curso, as coisas que precisa. Perguntou se poderia fazer de novo. Pode, sim, fazer de novo, mas é praticamente o que a gente já fez, mas com umas meditações guiadas e umas afirmações diferentes. E... Gostaria de agradecer a todos por terem participado dessa live, com tantos problemas técnicos. Eu prometo que a próxima vez a gente vai estar melhor preparada. E... E é isso. Quero convidar vocês a se sentirem no coração de participar, que eu vou adorar. Estar compartilhando com vocês mais um pouquinho e ver vocês crescendo e trazendo isso pra realidade de vocês também. Muito bom. Muito, muito, muito. Aloha. Amém. Gratidão. Ok. Fiquem com o espírito Aloha. É, a Célia pediu uma carta pra todo mundo que tá na live. Pode ser? Já tinha aguardado? Tá, quem que pediu? Obrigada. A Célia. A Célia de Marco tá com a gente na Pax há bastante tempo. Ela letarou. Ela faz atendimento online. Ela faz atendimento online. É uma das profissionais da Pax. E aí ela pediu pra você tirar uma carta pra todo mundo que tá na live. Não, não. Tá aqui. Querida. Hã? O seu som desapareceu. Carta pra todo mundo. Tá falando. Tá. 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 Tá tirando a carta, peraí. Ok. Olha só que legal. Morning star. A estrela da manhã. Finalmente, a sua luz da manhã, o seu tesouro de joias vai aparecer. A luz no fim do túnel vai ser deserved. Vai ser well deserved. Você merece essa luz no fim do túnel. Então, aprecie esse momento. Muito bom. Obrigada, querida. Mahalo. Big aloha for you. É. Que lindo. Aloha. Mahalo a todos vocês. Beijo. Curta. Amém. A gente se fala semana que vem, tá bom? Vivência com a Deise. Mais um dia 7 de novembro, sábado, das 19h às 22h. Mais pra frente, a gente dá todas as coordenadas. Amanhã, eu tô aqui às 5h da tarde conversando com a Valquíria Lacega sobre Magnified Healing e a bem-amada Mãe Kwanin, Deusa do Perdão, Misericórdia, Milagres. Beijo, Deise. Silêncio do túnel. Acabou a escuridão, hein, gente? Estrela da Manhã pra todos vocês. Adorei. Beijão. Acabou a escuridão, luz no fim do túnel. Boa. Adorei a mensagem. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada, Deise. Até. Tchau. Tchau.